Falando em Dia das Mães, amor de mãe. Até onde vai esse amor de mãe para agradar os filhos? Você vai conhecer a história de uma mulher que encarou o desafio de conseguir o primeiro emprego para a filha. Flávia Moreno tem os detalhes. Iara é auxiliar de operações num supermercado. Conseguiu a vaga há quatro meses graças a uma indicação muito especial. Uma indicação da minha mãe, que foi, assim, como ela me indicou, sinto ainda mais responsável para fazer um bom trabalho. Dona Edna, de 53 anos, trabalha como repositora de frios há oito anos. Quando soube das novas vagas na empresa, não pensou duas vezes e indicou a filha. Cheia de orgulho, revela que este é o primeiro emprego de carteira assinada da menina. Ela terminou os estudos, estava precisando de oportunidade no primeiro emprego. E como eu trabalhei aqui há muito tempo, eu resolvi a indicar, né? Aí ela achou bom a oportunidade, né? De segunda a sábado, as duas vêm juntas para a empresa e acabam também se encontrando pelos corredores. E acredite, depois que começaram a trabalhar no mesmo lugar, o relacionamento mãe e filha ficou muito melhor. A gente nem servia, porque quando eu chegava do serviço, eu saía e ela estava dormindo, eu chegava e ela estava no cursinho, né? E a gente quase não servia, só final de semana, uma vez ou outra. Agora a gente se vê com todos os dias. A gente conversa mais, a gente conversa sobre coisas que não conversava antes, sabe? Pergunta como é que foi o dia e acaba contando mais sobre uma da outra. Foi bem bom. Feliz em estar mais perto da mãe, Yara ressalta o orgulho que tem da dona Edna. Uma mulher batalhadora, responsável e que faz tudo para os filhos. Sinto orgulho de ver que ela é responsável e, sabe, prestativa, se importa com o que ela faz. Eu sinto muito orgulho dela. Dona Edna tem muito o que comemorar. Afinal, os filhos já estão bem encaminhados. Tem presente melhor que esse no Dia das Mães? Meu maior presente? Nossa, é ver minha filha feliz, né? E crescer e ver ela feliz e ser feliz também. Ela é uma mãe maravilhosa, que eu queria agradecer a ela por tudo que ela já fez por mim, por tudo que ela faz, por ela sempre estar do meu lado, me apoiando, que ela é muito importante para mim, que eu amo ela. A sua mãe é 10, não é? A minha mãe é 10. Aliás, essa é a promoção da Rádio 99,5 FM. Aliás, a rádio é a rainha das promoções. Vamos saber que essa promoção, o que ela está fazendo? Eu já estou vendo aqui o Lucílio com muita comida. Você nem me chama, né, Lucílio? Boa tarde para você. Tudo bem, João Deva? Boa tarde para você e para todo mundo que assiste esse Jornal do Meio Dia, especial de sábado, amanhã é dia das mães. E eu estou aqui em uma super promoção da melhor rádio do estado de Goiás, 99,5 FM. De quem dá uma olhada, passa pela mesa aí, meu amigo. É, olha só, hoje é o almoço de confraternização da promoção Minha Mãe é 10, da Rádio Líder em Audiência no estado de Goiás. 10 mamães sortudas foram sorteadas e ganharam, claro, um almoço com direito a acompanhante. E eu estou com uma locutora que também é uma mamãe 10, porque ela é mãe de duas meninas lindas. Eu estou aqui com a minha amiga Bruna Fabrina, locutora. Olha que promoção bacana. O que as mamães, é claro, para estarem aqui, o que elas tiveram que fazer? Ligaram aonde? Mandaram e-mail para algum site? Tudo bem com você? Tudo bem, Lucília. É um prazer falar com você, João Deva, com todas as mamães que estão nos ouvindo agora e nos vendo, né? Então foi muito simples. Elas tinham que mandar um sinal de fumaça através do site ou através do telefone da rádio. Automaticamente, esse nome gerou ali um nomezinho que foi para a urna e esse sorteio foi feito ao vivo, na sexta-feira, no programa do Sandys ontem. Tá certo. Agora tem a cereja do bolo da promoção. Porque uma destas dez mamães, eu vou pedir para o Tiquinho aqui vir aqui para a urna, uma destas será sorteada para ganhar o Super Prêmio, que é um quarto completamente mobiliado com eletrônicos, eletrodomésticos e todo reformado. Os dez nomes vão estar aqui, daqui a pouco serão sorteados e nós vamos mostrar tudo, tudo, tudo no Jornal Serra Dourada. Mas a rádio 99,5 FM vai mostrar ao vivo daqui a pouquinho. Para você, parabéns. Obrigada. Você que é mamãe da... Mãe da Isadora e do Tel. Quantos anos? É um menino e uma menina. Isso, isso. E como que é você, mãe, participar dessa promoção para contemplar tantas mamães aqui? Então, uma honra, né, gente? Representar essas mamães guerreiras, que todos os dias matam um leão por dia. Dizem por aí que Deus não podia estar em todos os lugares. Aí ele inventou as mães. Então, assim, para mim é uma honra representá-las e que seja muito especial para todos nós. Beijão para você. Valeu. Feliz dia das mães. Vamos falar agora com o Fernando Teixeira, vamos lá? Cadê o homem? Vem cá. Gerente comercial de marketing da TV, da Serra Dourada Comunicações. Boa tarde. Obrigado, Fernando. Mais uma super promoção que já faz parte do calendário dos goianos, né, Fernando? É, tem. É uma das principais promoções da Rádio 99, né? Não é à toa que a 99 é conhecida como a Rádio das Grandes Promoções. E hoje é uma das mais legais, que é um momento em que a gente traz todos os locutores lá do estúdio para ficar aqui junto com os nossos ouvintes. Então é muito bacana, a gente tem que aproveitar esse momento, comemorar, homenagear essas mães e aproveitar também, eu quero dizer que tudo isso é possível por causa dos nossos patrocinadores. Vou agradecer isso rapidinho. A gente tem a EletroSom, a EletroPel Distribuidora, as Óticas Carol, a Rede Store Supermercado, Refresco Bandeirantes Coca-Cola e também o Boticário. É graças aos nossos parceiros que a gente consegue promover isso para os nossos ouvintes. Valeu. Rapidinho aqui, Jorna Devar, já passo a bola para você. Ela que vai representar as 10 mamães. Qual que é o nome dessa moça linda? Engole. Qual que é o seu nome? Mara de Fátima. Qual bairro? Jardim América. Tá na fé que vai ganhar esse super quarto, mobiliado? Vou ganhar e preciso. Então manda um beijo para o Jorna Devar. Beijo. Feliz Dia das Mães para a senhora. Obrigado. Que seja um domingo de muita fé, de muito amor para a senhora e para toda a família. Obrigado. E dá um parabéns para a sua mãe também. Um beijo nela. A Camara mandou um abraço para ela. Tá bom. Fica com Deus. Muito obrigada a vocês. A senhora também. Um abraço para todo mundo. Jorna Devar, daqui a pouco, olha só essa urna aqui, uma mamãe. Vai ser contemplada, né? A gente vai mostrar tudo no Jornal Serra Dourado. Daqui a pouco, ao vivo, na rádio 99,5 FM. É com você, meu amigo. Grande abraço, Lucilio. Um abraço a todas essas mães. Parabéns. Sorte para essas mulheres aí, que eu tenho certeza que realmente elas têm. Sorte de estarem aí, já são sortudas. Parabéns a vocês.